Salve, salve, galera! Nesta semana, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento convidou o Poder Executivo a prestar contas sobre o cumprimento e avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2016. Essa prestação de contas é muito importante, então convido vocês para dia 21, às 8h30 da manhã, aqui na Câmara Municipal, a participarem dessa audiência, ok? Legenda Adriana Zanotto